E é óbvio que a Adriane Galisteu não poderia faltar nesta noite. E aí, primeiro me dá um beijo. Beijo, querida. É a primeira entrevista que eu te dou esse ano, então que você tem um ano maravilhoso. Todo ano a gente tá junto, né? Que bom que você tá aqui, porque a Adriane Galisteu, desde que começou essa temporada de São Paulo Fashion Week, sempre, de um jeito ou outro, prestigiando a moda. Pois é, eu não consigo, infelizmente, acompanhar todos os desfiles agora, porque eu tô lá na Bahia, fazendo programa ao vivo, diário, de segunda a sexta, a partir das oito e meia da noite, apresentando o Bahia 50 graus. Então eu vim pra cá, pra ir na festa ontem, pra assistir o show do Caetano, Gil, que foi maravilhoso, e pra estar aqui, pra dar um beijo no Paulo, pra dar um beijo na prefeita, que, afinal de contas, a gente tá comemorando 450 anos de São Paulo, mas a gente também tem que aplaudir quando um político faz um bom trabalho. Então, assim, eu particularmente fiquei feliz com esse projeto Belezura, que eu acho que São Paulo tem que ficar mais bonito, sim. Eu acho que isso é importante. Tapar o que é feio, melhorar o que é bonito, melhorar o que é feio, é fundamental. Então eu tô feliz da vida com todas as festas que estão acontecendo aqui, e por isso que eu tô aqui. Amanhã, cedinho, vou pra Bahia de novo. Ah, Adriana, mas antes de você ficar mais na televisão, você era modelo, e desses anos pra cá, com esses calendários de moda, você acha que profissionalizou, que a moda evoluiu, cresceu? Sem dúvida. O Brasil não perde absolutamente nada pra nenhum lugar do mundo que tenha a ver com moda, assim. Eu acho que a gente já tem o nosso cartão postal, sim, na passarela. Paulo Borges é um homem responsável por isso, muito responsável, merece os nossos aplausos, sim. E as modelos também, lindas, poderosas, que estão levando o nosso nome lá fora. Mas os estilistas e o trabalho de moda que tem acontecido no Brasil é de tirar o chapéu, assim. Eu, particularmente, gosto, me envolvo, conheço, sou amiga de vários, e, assim, só tenho a aplaudir a galera. Então, no que geral nela, você tem sido apontada pela imprensa brasileira e como uma das mulheres mais bem vestidas. Como é que você encara isso? Olha, eu acho que, assim, não tem muito essa ditadura do bem vestido, do mal vestido, do que é cafona, do que não é cafona. Eu acho isso tudo uma grande bobagem. Porque gosto não se discute. Desde que eu nasci, eu aprendi isso. Gosto não se discute. Você tem que andar de acordo com o seu bolso e com o seu gosto. E se olhar no espelho e se gostar. Eu sempre falo isso. Então, assim, como eu, particularmente, gosto de moda, eu gosto do que vai acontecer, das tendências, então eu procuro usar no programa, junto com o meu figurinista, o Tid, que a gente trabalha em conjunto, e tentar mostrar o que vai acontecer, o que é tendência. Isso eu gosto de fazer. E tudo com muita alta confiança. É, eu acho que você carrega a roupa. Eu acho que você tem que estar se sentindo bem, assim. Você tem que estar adequada com o seu... Claro que você tem que estar adequada com a ocasião, mas, principalmente, com o seu bem-estar. Então, assim, tem que estar confortável, você tem que estar adequada. Se está chovendo, você tem que andar de van, mini saia nem pensar, entendeu? Tem umas coisas que não dá quando você não tem mobilidade suficiente, assim. Então, aqui é um lugar que eu acho que pode tudo, assim. No Fashion Week, é um lugar que você vê pessoas vestidas de formas bem diferentes e para todos os gostos. Para a gente encerrar, coração. Ai, menina, você sabe que eu sou capenga do coração, né? Eu sou ótima para um monte de coisas. Você separou. Assim, eu sou capenga no coração, eu espero um grande amor, eu não sei se eu sou poliana demais. Você tenta, isso é importante. Eu acredito tanto nisso, assim. Eu escuto muita gente falar, ai, Adriane, você já tem 30 anos, isso é quase impossível. Eu falo, puxa, eu não acho impossível. Eu acho absolutamente impossível, porque eu tive um exemplo dentro da minha casa, com meu pai e com a minha mãe, que eles tinham 25 anos de casados, claro que eles brigavam, discutiam, mas eles davam beijo na boca, eles andavam de mão dada, eu vi a minha mãe sentada no colo dele. Então, eu acho absolutamente possível você encontrar um grande amor e viver para sempre, assim. Você ter filhos, você ter sua família, é o meu sonho. E, assim, eu fico, eu tento, mas acho que eu dei umas cabeçadas, eu faço... No caso do dado, idade, ou ele pode ter uma vida corrida, cabeças diferentes? Desde quando a idade pode estragar alguma coisa? Idade não é defeito, né? Principalmente ser novo é qualidade, né? Mas, não, eu acho que, assim, é... As coisas acontecem, assim, eu me empolgo muito, eu sou a Ariana, né? Eu vou, mas eu vou com uma sede no pote, eu vou para já pensar, assim, em tudo. Eu já fico pensando em futuro, em planos. E, às vezes, a pessoa está em outro ritmo. Não é por nada, ela só não está focada nisso nesse momento, entendeu? Eu já tive, assim, já tive um momento da minha vida que a carreira, eu só tinha olhos para a minha carreira. Mas eu conseguia. Mulher consegue, com mais facilidade, dividir as tarefas, né? Haja visto que a mulher consegue cuidar do filho, do marido, lavar a louça, sair para trabalhar, arrumar a cama, a mulher sabe fazer tudo, né? O homem é que fica querendo fazer uma coisa, depois quer fazer a outra coisa. Adriana Galisteu, nesse desfile que eu homenageei aos 450 anos de São Paulo. Obrigada. Obrigada a você. Beijo, adorei te rever, Adriana. Eu também, viu? Eu também, viu? Obrigado.